Olá pessoal, hoje a gente vai estar fazendo uma caneca da Haneke A caneca usando a lata de 473 né, que é o chamado latão Pra isso a gente vai precisar de um latão, 473 A gente vai precisar de uma 350 palito, não é essa 350 aqui pessoal É a 350 palito Olha, ela é do tamanho do latão, porém ela é fininha E pras duas bordas a gente vai precisar de duas latas Essas duas latas podem ser a de 350 normal ou pode ser o 473 normal também Porque tem o mesmo diâmetro Tem muita gente que pergunta qual que é o diâmetro desses latão Então vamos lá de novo 473 é a caneca principal, o corpo da caneca Para a parte de dentro você vai utilizar a de 350 ml palito Que é aquela lá de duplo malte ou puro malte Ela é palito, ela é fininha, ela acaba aqui dentro E pras duas bordas você vai usar ou a de 350 ml normal, né, aquela baixinha Ou um latão, ou dois latão, né, você que sabe Ou um latão e uma latinha Não tem diferença do diâmetro aqui as duas É o mesmo diâmetro Tanto latão, tanto latinha E essa é para as duas bordas Então vamos lá Também além das latas a gente vai precisar de gesso, de água e da alça Eu tenho um vídeo que no final desse vídeo aqui eu vou estar colocando um card Em algum lugar desse vídeo aqui para você clicar e aprender a fazer essa alça aqui Beleza? Então vamos começar Primeiramente a gente vai estar abrindo Tirando essa parte de cima aqui desse latão Que é o corpo principal da nossa caneca Se você quiser estar colocando o adesivo primeiro também não tem problema, pessoal Não tem problema nenhum Agora eu já vou estar colocando o adesivo Que é o adesivo da caneca que a gente vai estar usando Você vai tirar apenas uma parte e vai dobrar ou cortar Vai ficar assim Você pode tanto tirar, tanto ou cortar E antes de pregar você vai fazer um alinhamento das pontas Como assim alinhamento das pontas? Essa ponta alinhando com essa e essa ponta alinhando com essa Você posiciona a lata E faz o alinhamento Depois que tiver alinhado você já pode colar essa parte que a gente Que a gente tirou a pele Beleza? Olha o adesivo acabou com as pontas alinhadas No início aí você vai ter dificuldade Talvez as pontas ficam desalinhadas O adesivo fica um pouquinho torto Mas na hora que você colocar a borda fica normal Aí vai ser sem problema Aqui eu vou estar usando o isqueiro Pra estar dando uma aquecida Nessas dobras aqui Só pra estar melhorando isso aqui Pra na hora que colocar a borda isso aqui não atrapalhar Prontinho pessoal Já passei o isqueiro Vocês podem reparar que não tem aquelas dobrinhas Mas clica na adesivo É só aquecer com o isqueiro Passa o dedo Aquece e passa o dedo Em cima aqui também Né? E vamos pro próximo passo Nosso próximo passo agora É estar colocando a nossa alça Lembrando que mais no final do vídeo Eu vou deixar um link aí Em algum lugar aqui dessa tela Pra você estar clicando Em algum lugar Mais ou menos aqui onde está meu dedo Aí você vai clicar E já vai lá pra você estar Aprendendo a fazer a alça Pra esse próximo passo Você vai precisar Da canetinha E de um estilete Você sempre vai colocar Sua alça na emenda Viu pessoal? Na emenda Você posiciona a alça Mais ou menos na altura Que você deseja E risca Se aqui você riscar em cima Aqui também você vai riscar em cima Se você riscar embaixo Aqui também você vai riscar embaixo Ou pode riscar Os dois Não faz problema Até melhor Pessoal Aqui Eu resolvi dar uma Encapada com Adesivo Nessa alça Pra ficar mais interessante Combina com a letra branca Da Heineken Com o resto de adesivo Que eu faço aqui Quando eu mando imprimir Acaba sobrando Umas bordas maiores Nos adesivos Aí eu até gosto Que vem pra mim Estar aproveitando Aqui nas alças E já fiz o travamento Pra estar desinfetando Pra estar desinfetando Esterilizando a lata Eu não tenho a medida certa Pessoal De gesso Eu faço no olhômetro Esse tempo todo Aqui Que eu faço Caneta E cada dia que passa Eu uso uma vasilinha diferente Pra estar colocando Do gesso Então não tem a medida Não Vai no olhômetro Mesmo Essa garrafinha Aqui pessoal Tem um vídeo Ensinando a fazer Ela Olha aqui Ficou muito top Essa garrafinha Então E ensinando ela Eu vou Deixar na descrição Aí pra vocês Lembrando pessoal Que essa arte Aqui da Heine Eu vou deixar ela No grupo do Telegram Vou Deixar o link Do grupo Aí também Quem não tá lá Aproveita E vai lá Pegar ela Pessoal Pedi a vocês Que quem não é inscrito Se inscreva Compartilha nossos vídeos Dê um sininho Pessoal Dê um Desculpa Dê um joinha Pra mim Que isso é muito Importante Pra tá Crescendo o meu canal Pra tá levando Mais conteúdo Bom aí Pessoal E eu tô com Novidade aí Os próximos vídeos Se Deus quiser Vai vir novidade aí Então ative o sininho Pra você Pegar de primeira mão O meu novo conteúdo Que tá Que tá pra vir aí Pessoal A consistência tem que ser Um creme mais mole Creme mais mole Não pode ser muito ralo Nem muito duro Porque se ficar muito grosso Na hora que você Colocar A lata de dentro Ela vai amassar Isso acaba Com o trabalho Bom lá pessoal É por isso Que é importante Você tá tirando O tampo Da latinha Antes de tá Introduzindo ela aqui Pra tá Nossa Eu cometi um engano Aqui pessoal A gente tem que tá Tirando esse tampo Aqui Não tem problema A gente vai tirar agora Isso não vai nos atrapalhar Pessoal Lembrando É muito importante Que esse gesso Ele transborde Porque quando ele transborda Significa que Toda a extremidade Da lata Tem gesso A gente confere Se amassou A nossa aqui Tá em perfeito estado Se tiver amassado Você ainda tem tempo De Desamassar Eu vou tá colocando Um pouco de água Pessoal Pra essa lata Não subir Porque a tendência Aqui é aquela suba E o gesso Que tá Em cima Desça Fazendo com que Não fique gesso Em toda a extremidade Da nossa camada Pessoal Eu quero pedir desculpa Porque eu tropelei E acabei tropeando Um passo a passo E antes da gente Tá colocando o gesso A gente tem que tá É Cortando a borda Fazendo com que A lata fina Entre perfeitamente Sem muita folga E sem Entrar apertado demais Mas enfim Deu pra vocês Verem aqui Porque vocês vão tá Assistindo o vídeo Todo Pra depois Tá colocando em prática Então vocês vão tá Vendo esse eu Meu que não vão tá Cometendo Esse eu Pessoal Qual que é o nosso Próximo passo Eu faço agora Enquanto o nosso Gesso Seca Vamos afastar Um pouco Do canto A gente vai tá Fazendo as bordas Com essas duas latas Nossas de 350ml Eu gosto de usar Pessoal A gente vai precisar Usar a canetinha E eu gosto De tá usando Um empregador De roupa Esse aqui Pessoal Esse é minha medida É a medida Que eu gosto De De usar Mas Além De você Precisar Dessas duas Peças aqui Que é a canetinha E o seu calço O calço Você vai usar Com qualquer coisa Que você quiser Até um esclarelo Na verdade Dá pra usar Qualquer coisa Que você achar Que vai ficar De uma altura bacana Você vai precisar De um spray Vou tá pegando O meu aqui Pra mim Tá mostrando Pra vocês Por que Que a gente Precisa desse spray Pessoal O spray Que eu uso É esse daqui Né Tem outras marcas Também Que vai servir Certinho Primeiramente Vocês vão Tá cortando Você corta E coloca o seu spray Dentro dessa lata Esse spray serve Para dar peso Na hora de cortar Mas vamos fazer O seguinte Pessoal Antes da gente Tá Cortando Vamos fazer Já A limpeza A limpeza Fica com Bombril Você vai precisar De um pedaço De bucha De aço E vai estar Limpando Dessa forma Aqui Olha Vai ficar Dessa A altura É você Que escolhe Né A altura É você Que escolhe Porque Só você Que sabe A altura Da borda Que você Quer Mas aí Você vai Estar limpando Essas duas Ladas Eu vou Limpar A minha Aqui E já Volto Com o vídeo Mostrando Como ficou Pessoal Já fiz A limpeza Aqui Né Vai ficar Assim Peço Desculpa Já Antecipado Porque Tem uma obra Do lado Aqui Então tem A zoeira De maquinário Mais alta Aqui A zoeira De fundo Mas não vai Atrapalhar O nosso Tutorial Agora Pessoal A gente Vai Pro próximo Passo Que é Fazer A nossa Marcação Da nossa Borda E cortar Eu gosto De usar Canetinha E Um calço O que eu uso De calço Gosto De usar Um pregador De roupa Vai ficar Mais ou menos Nessa altura Aqui Pessoal Vou fazer Nas duas Eu vou cortar Pessoal Depois que eu cortar Eu vou fazer A limpeza Eu vou passar Um bombril Com detergente Para dar brilho Pessoal Agora a gente Vai cortar E eu vou levar Lá no tanque Vou lá Na pia E voltar Passando Bombril Com detergente Prontinho Pessoal Já fiz Aqui O Corte Já limpei E agora Eu vou estar Levando no tanque Ou na pia Para estar Dando um brilho Que é Usando bombril Com detergente Para ficar Mais brilhante Reparem bem Como está Na hora Que a gente Voltar Vocês vão ver A diferença Pessoal Voltando aqui Vocês podem perceber O brilho Que a Que a nossa Borda Ganhou Depois que você Passa o bombril Com detergente Já aproveitei Já fiz A limpeza Tirei o excesso Ainda tem o restante Aqui Ainda mais Você pode deixar Para tirar Depois O que a gente Vai fazer agora Pessoal Arrancar Esse resto De De lata Que Passa Para cima Geralmente Pessoal Eu corto Toda Essa borda Aqui Mas eu vi Uma técnica No canal Do Artesanato J7 E ele Dobra Essa Esse restante Aqui Ele não corta Tudo E dobra Para dentro Ele dá Os piques Aqui Enche De pique Depois Dobra Para fora Quer dizer Vou fazer Aqui Vou mostrar Para vocês Aqui Pessoal Como que faz Como que ele faz A primeira vez Que eu estou fazendo Se der errado Vai dar Com vocês Vendo E se der certo Também Olha O que eu vou acabar De dobrar Agora Tem que encostar Na parte De fora Parece Que é uma ideia Muito boa É o Artesanato J7 Ele tem As criações Dele lá Muito bacana De repente Vocês Dão Uma visitada Depois Muito bom Realmente Nunca tinha Fio Resolvi fazer Agora Em cima Da hora Nem estava Tornando Agora Beleza Agora Pessoal A gente Vai Ajeitar As bordas Para a gente Usar O que a gente Vai usar Agora Vou precisar Do meu Esprego Prontinho Pessoal Já Com o spray Na mão Você Pode Fazer Esse processo Aqui Pessoal Com Uma lixa Também Ou Uma lima De amolá Faca Agora Você Vai Estar Lixando Você Põe A lixa Aqui Em cima Da sua Misa De trabalho E Vai Passando Até Tirar Uma Barrabinha Bem Pequena Que Fica Essa Daqui Pessoal É A nossa Bota De Baixo Essa Não precisa Mais Mexer Que Essa Eu Vou Fazer Com Esse Modelo Pessoal Já Fiz Lixamento Agora É Só Colocar Só Para A gente Estar Colocando Essa Borda Aqui Eu Gosto De Usar Cola Branca É Por Que Cola De Papel Porque Ela Ajuda A Lubrificar Ajuda Lubrificar Fazendo Que A Borda Entra Com Mais Facilidade Após Ela Secar Ela Vai Ajudar Na A Vidação E Também Fixão Na Verdade Não Na Vidação Mas Na Fixação Vamos Espera Essa Cola Colaborar Com A Gente Descer Nossa Cola Já Desceu Já Desceu Agora A Gente Vai Estar Lubrificando E Você Vai Olha A Facilidade Com A Parte De Baixo A Gente Vai Fazer A Mesma Coisa Lubrificar Esse Resto De Cola Fica Pode Ficar Com Água Com Agostinha Até Com Água Pura Pessoal A Gente Vai Estar Fazendo O Acabamento Aqui Agora A Gente Vai Usar O Nosso Porretinho Nos Outros Vídeos Quem Me Acompanha Já Sabe Que A GENTE Precisa De Um Porretinho Depois Que Tomando Cuidado Para Que Não Escorregue E Pode Escorregar Para Cima Mas Ela Abaixa Já Mas Perfeito Pessoal Olha Essa Borda Já Chegou Já Encostou Já Na Verdade Muito Bom Olha Vocês Vão Conseguir Aí A Nossa Borda Ficou Perfeita Por Hoje É Só Pessoal Agora Eu Vou Dar Uma Lavada Ali Tirei Esse Restante De Bola Aqui Por Hoje É Só Nossa Caneca Ficou Top De Linha Qualquer Pessoa Compre Uma Caneca Dessa Na Sua Mão De 25 Reais Que É O preço Que Eu Vendo E Fique Com Deus Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau